Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Jovem do meu sertão Nesse parangana Tempo vera garrafa Vada garrafa O Vada garrafa Jussur adunyau Sela prosadilha Apagar a terra, conhecer os desejos da terra Filho da terra, promessa estação e percunda no chão A terra, a terra, a terra, a terra, a terra Água nas mãos, manga, goiaba Cheiro, vontade e sabor Corpo deitado, olhar No bem futuro pensar Reza a chamar, reza a chamar Só Jesus volta Os anais da nossa história Vamos encontrar Personagens de outrora Iremos recordar Junto a vida, sua glória Seu passado imortal Que beleza A dobleza do tempo colonial Hoje tempesta na aldeia Quem quiser pode chegar Pode chegar Tem pensado a noite inteira E pogueira pra queimar Nosso rei que veio de longe Pra poder nos visitar Que beleza A nobreza A nobreza que visita o Congar Oh, lele Oh, la, la Pega no cante Pega no canta Vamos besar Oh, lele Oh, la, la Pega no cante Pega no canta Pega no canta Pega no canta